Ana Brenda Contreira teve três casamentos e quatro vestidos, hoje eu vou reagir a eles, porque semana passada eu fiz um vídeo achando que era o casamento real, porque tem duas semanas que ela casou, veja só, e o casamento foi na cozinha e tal, mas depois eu vi que na verdade isso daqui foi uma festinha do civil, pelo que eu entendi. O casamento mesmo aconteceu nesse final de semana aí de carnaval lá do Brasil, né? Então vamos aqui reagir. Bom, primeiro tem aqui essa foto de uma peça que ela vai fazer em fevereiro com Andrés Palacios, você pode ver que na foto aqui não tem química nenhuma, ou seja, Andrés Palacios que não tem química nem com ácido sulfúrico, complicado. Vamos então ao segundo casamento, que pelo que eu entendi aconteceu na sexta-feira, veja só, é ritual dos votos. E aqui é uma igrejinha e tal, veja só, aí é o vestido dela, diferente daquele outro que era um terninho, né? Esse daqui é uma camisola. E aqui o cara tá de costas, o noivo de costas ele é bonito, né? Aqui tá essa menina também bem arrumadinha. Agora, por favor, gente, realmente, vamos reparar aqui no vestido de Ana Brenda Contreira, que eu não entendo de vestido, mas isso daqui está uma astúcia. Está uma dona Clotilde de branco. Isso daqui parece uma camisola, não é? Fica uma coisa meio solta. Tudo bem que gente rica gosta de andar com roupa solta, é melhor que aquelas roupas a vácuo, né? Fica parecendo um codor na vácuo. Mas também, assim, tão largona, assim, você não vê a cintura, não sei, fica uma coisa meio estranha. Vocês não acham? Agora, o que eu mais achei forte aqui nesse vestido, nesse look dela, é esse sapato que eu não entendi até o presente momento, o que representa isso daqui. Parece que foi vomitado por um papel de alumínio. Olha só que marmota. Esses laços aqui prateados e tal. Gente, mas nem Mãe Lucinda, viu, Ana Brenda? Realmente aqui tudo se passou. Olha aqui uma outra foto do casamento. Não teve iluminação, não? A Coelba mandou cortar a luz. É, bom, vai ver que aqui tiraram o pó do celular e tal, mas bonito, né? Assim, pelo menos o lustro está bonito. Muito simpático, botaram aqui um ramo de flores, mas também muito vazio, né? Se você parar pra pensar, né? É por isso que minha mãe fala quando a geladeira tá vazia, diz que a geladeira tá igual a igreja, não tem nada pra comer. É, no caso aqui, a igreja da Ana Brenda Contreiras. O casamento, o ritual começou de tarde, terminou de noite. Menino, foi coisa, viu? Veja só. Aqui é no Texas, lá nos Estados Unidos. Aqui os cactos. Será que ela convidou a Juliette? Pudia ter convidado, né? Aqui de costa, o bicho também tá mais bonito, né? Aí está o noivo Zacarias. O nome do noivo é Zacarias. Temos aqui uma outra foto, uma outra amiga. Essa amiga parece que é ela também, ou seja, parece que é a gêmea. Ah, eu achei muito parecida. Vocês não acharam, não? Ela tá assim com o olhar, me parece que tá meio assustada. Olha o brincão aqui de Ana Brenda. Bora ver o tamanho aqui do brinco. É um metro de brinco, né? Parece os brincos da Hebe. Casamento de fim de semana. Quem foi que botou isso aqui? Foi Vive. Vive deve ser a irmã dele, uma das irmãs. Ele tem várias irmãs. Agora, gente, o jantar foi aqui, ou foi o pré-jantar? Eu não entendi. Veja só aqui. Pronto, Ana Brenda e Zacarias. Zacarias é 75. Será que ele é de 75? Acho que é, né? Então ele tem o quê? 48? 47, 48, né? Ela tem 36. Ela é 11 anos. Eu sei que ela é 11 anos mais nova do que ele. É, 11 anos não é tanto. Eu tive uma professora, a Creriane Lima, que tem até um programa na Novo Tempo, 180 Graus, e ela se casou com um cara a 25 anos mais velho do que ela. Mas o cara também é um gênio da música, o Valdeci, né? E ela tem uma admiração por ele. Então, sim que existe, né? Amor aí com diferente de idade. Não é tanto, não. Agora, esse lugar que eles comeram, achei bonito, achei. Mas não parece, assim, uma coisa meio de seita, uma coisa meio luminati, meio maçom, maçonaria, né? Achei um pouco meio pesadão, assim, para um jantar de noivo e tal. Vocês não acharam, não, com esse negócio aqui? Parece, sabe o quê? Aquela organização da novela do Fernando Colunga, que ele está fazendo uma novela, que ele está fazendo uma novela agora chamada Ele Malefício, que vai concorrer ao Prêmio Desgraciado como o pior novela do ano. Não devia ser pior novela do século, porque realmente, ô novela brava, agora sim, com esse casaco aqui que imita a pele. Ah, agora eu achei bonito o bicho. Agora sim, né? Você vê aqui uma coxa, você vê, assim, uma coisa mais saliente. Ah, agora eu achei bonito. Daquelas outras fotos, não estava, mas agora eu achei. E também o buquê dela, né? Está bonito aqui com rosas brancas. Ele parece que está vindo aqui com um aquário. É o quê, gente? Levou o Nemo para o casamento? O Nemo foi convidado. Ele falou, não vou para o meu casamento sem Nemo. Essa daqui é a melhor amiga da Ana Brenda. Gente, o povo não entendeu o outro vídeo lá. Eu não disse que ela se casou com o viúvo da melhor amiga. Não, não é assim. A melhor amiga dela é essa daqui. Ainda está viva. Entendeu? O que acontece é o seguinte. A melhor amiga é essa e o irmão da melhor amiga é ele com quem ela se casou. O que acontece? Ele, o Zacarias, era casado com uma mulher chamada Mirtes e a mulher morreu. E aí a irmã, que é a melhor amiga da Ana Brenda, falou assim, Ana, minha cunhada morreu. E Brenda falou, nossa, que babado. Pois é, e meu irmão agora está solteiro, querendo copular. Ah, vou te apresentar. Ah, ele apresentaram o que ela já conhecia, né? Os dois foram padrinhos do filho dela. E aqui ela está de novo com esse sapato, realmente. Me lembrou, assim, umas peças que eu vi naquela minissérie Hoje é Dia de Maria, que faziam umas coisas assim, uns objetos super diferentes e tal. Gostei muito, não. E também esse óculos. Ô, não. Ô, Ana Brenda, vem cá. Que marmote é esse óculos teu? Tu vai fazer o filme Lolita? É da década de 70? Gostei, não. Bom, vou dizer, eu conheço pra falar de óculos, que tu usou os óculos mais feios do universo. Não, tem uns que são bonitos. Tem uns que eu uso assim, que é pra dar uma graça, né? Pra fazer algo... Não fazer um óculos assim, sempre do mesmo tipo, né? Mostrar algo diferente. E como se não fosse suficiente, aquele jantar lá, parecendo da organização satânica lá do homem, temos também... Teve uma outra comida. Eu não sei se é o mesmo espaço, agora esse espaço eu achei bonito. Aqui tá chique de doer realmente na vesícula. Agora vamos parabenizar, né? Que a gente fala mal, mas também a gente fala bem. Que bonito isso daqui, viu, bicho? Você comer com o pôr do sol e tal, embora acho que nessa hora o povo ainda não tinha chegado. Nossa, esqueci de dizer que além desse casamento aí dela dos votos, antes parece que teve o chá de panela. Enfim, nós temos aqui... Olha aqui, ela tá bonita, viu? Agora sim, finalmente acertou. Agora ela está bonita. Tá parecendo a professora Jusciene de literatura. Que a primeira aula que deu foi assim, com a roupa de japonesinha. Oh, ela é bonita, viu? Também temos aqui a Araci da Top Term. Foi todo de vermelho, Araci. E essa quem é? Essa daqui, segurando o negócio, parecendo uma galinha de Angola, será? Não sei o que é essa daqui, não. Mas enfim, mas a noiva que importa tá linda. Oh, é, tá bonita. Mas também vou te contar, vê, parece que de sapato, ela não bate bem das ideias não pra escolher. Veja só o sapato aqui com uma bola assim, uma bola de gude em cima dos pés. Olha, temos essa senhora, que não sei quem é, mas tá bonita, tá organizada, tá civilizada aqui com o colarzinho dela. Não, ela tá realmente aqui chica, essa senhora aqui. Aqui nós temos mais quem? Olha só. Ih, temos um monte de gente aqui. Veja só. Essa daqui parece Dani Calabresa, quando era pobre, né? Ainda sem povo loiro e tal, assim, simplesinha. Essa veio do culto. Essa daqui errou na jaqueta, ia botar a jaqueta, ao invés de botar a jaqueta em cima, botou embaixo. Como é estranho. Parece Michele, uma amiga minha do ensino médio. Michele era a menina mais bonita do ensino médio, prima de Pamela Priscila. Aqui é a Lucena Gimenez de novo. Essa não sei quem é, parece minha mãe. Só faltou mais brilho, que mãe gosta de brilhosa. Aí brilho da cabeça aos pés. Na minha formatura, a mãe foi com tanto brilho. E aí tinha do meu lado Fabiane, que era uma menina que fazia a peça comigo. Ela fazia as protagonistas da minha peça. Aí Fabiane disse assim, e quem é essa mulher que me aparece numa bola de discoteca? Aí eu falei, é a minha mãe. Fabiane, não sou eu de boa a cara. A Fabiane fez uma cara tão engraçada. Ela bonita, a Aracida Top Dermac também, bem elegante. Agora, essa daqui, gente, por favor, veio de Barbie Bordel. Não é possível. Não parece uma cortina de bordel esse vestido dela. É a irmã dele, ou seja, a melhor amiga da Ana Brenda Contreiras. Você vê que a Ana Brenda não é uma amiga muito boa, não. Porque será que a Ana Brenda não falou pra ela, amiga, isso está realmente uma cortina de bordel, troca. E essa daqui veio homenageando a Vila dos Pescadores. Acho que ela deu, acho que foi aqui algum vestido que a Manjá devolveu no ano novo. Falou, esse aqui eu não quero. Regressa. Olha que menina linda. Nossa, essa menina é linda, viu? Essa mulher é bonita aqui. Nossa, parece uma conhecida minha. Essa parece uma personagem de filme de época, né? Da década, do século XVI. Acho que a foto mais bonita de todas que eu vi aqui foi essa daqui. Ela botou assim uma Paula Abratio na boca, né? Essa daqui também não está feia, está bonitinha. Essa daqui, professora de espanhol da escola, deve ser. Acabou de chegar da aula. E essa veio do filme da Barbie, né? Olha a Michelle que errou a jaqueta. E aqui sai estranha essa saia, né? Olha a verdade, assim parece uma jaqueta. E também, ah, o noivo numa chá de panela. Olha a irmã do noivo tirando uma foto, toda feliz. E aqui é o noivo Zacarias. Ela abraçou o noivo assim. Olha que engraçado. Ela abraçou e aí ela empurrou o pneu do homem lá para baixo. Ficou assim, uma coisa engraçada. se botar aqui um crochê, né? Fazer uma montagem, fica parecendo que ela está segurando um botijãozinho. Vai trocar o gás. Isso que dá. Cozinha feijão sem panela de pressão. Gasta o gás inteiro. E vocês estão achando ele simpático? Aqui ele parou, parece que acabou de descarregar um carreto, né? Olha, essa outra também veio do filme da Barbie ou então do hotel. Olha, gente, eu fui num hotel lá em Florença esses dias que o homem gostava de relógio e de rosa. Nossa, o quarto todo tinha um monte de coisa rosa, uma coisa assim, cheguei, vai lá no meu outro canal, use nas casas do mundo que lá mostra as casas e os hotéis que eu fico. Vou deixar o link aí no primeiro comentário para você ver. O hotel era até interessante a decoração e tal, mas era muito rosa e muito relógio. E aí, como se não bastasse, já estou cansado só de ver. Imaginem ela que botou tantos vestidos e já perdi a conta. Esse foi o casamento principal. Esse foi o casamento do sábado. Você estava aí pulando carnaval? Pois é, aqui não, ela estava pulando, não sei nem se ela pulou na cama depois, porque depois de toda essa maratona de casamento aqui, pela primeira vez na televisão, acho que ele também está bonito, ficou uma coisa assim de porte e tal. Está com uma carinha de quem está pensando, hoje vai ter. Será que vai ter? Hoje eu vou acessar lugares que eu nunca acessei. Parece que esse é o pensamento dele. E ela também toda feliz. Aqui já é o buquê que eu já achei feito. O vestido aqui, um minuto de silêncio. Assim, deve ser elegante, deve ser fino, deve ser caro, tem cara de caro. Está parecendo Mamãe Falei, o youtuber, não está? Só não é Mamãe Falei, porque se fosse, a noiva ia ser loira, não ia ser assim. Ele gosta de loira, parece. Bom, essa foto também saiu bonita, viu? Olha só quem mandou uma mensagem aqui, Angelique Boyer. Muitas felicidades, Brenda. Ela fez uma novela com a Angelique, que foi a Tereza, que está passando SBT. Inclusive, eu acho que vai ter um tudo sobre a novela Tereza, não perca, tá? Olha só. Aí ele botou aqui, looks like we... Parece que conseguimos. Eu botei aqui a tradução. Parece que conseguimos. Olha o quão longe chegamos, meu bebê. Te amo. É, com dinheiro você vai longe de fácil, não é? Você vai ali com a Ferrari, bota 300 por hora, é uma foto para a posteridade. Será que vai durar, gente? Faça aí um bolão. Quanto tempo vocês acham que vai durar? Se tiver o divórcio, depois eu venho aqui fazer. Então, a reação do divórcio. Olha, aí nós temos uns stories aqui. Ela, de novo, com esse óculos dela, deve ser dívida de jogo, dívida com Satanás, ou então deve ser permuta. São as únicas três possibilidades que eu posso pensar do porquê ela está usando esse óculos aqui em todos os momentos. Olha só, tem música? Ah, uma música em italiano. Botei lá no meu Instagram essa música. Essa é a versão em espanhol. Olha, Love, Love. Ah, sim. Ou seja, uma outra festa. Olha só, aqueles andando no meio do povo, quase batendo. Eita, pega. Aquele... Ah! Madre mia! Olha a felicidade desse homem aqui. Quem foi que ele viu? Porque vamos voltar aqui para ver de novo esse histórico. Esqueci, isso ficou engraçado. Olha só, não tem som esse histórico. Ele chega, aí ele vai cumprimentar o povo. Olha, parece que ele é gente boa. Olha para a felicidade do homem. Parece uma Hilux. A frente de uma Hilux, não parece? E a Hilux tem umas coisas, parece uma boca aberta, um dente assim, rindo. A dança da Queen, né? Olha aí, a mãe dela dançando? Ah, e aquela já mudou de vestido, Zéu. E aqui você não pode piscar, que ela já está mudando de vestido. Menina, ela gastou. E esse vestido é bonito? Veja aí vocês. No mesmo estilo, né? As costas atrás, descoberta. E... E a frente todo fechado. Olha aí, a menina fotografando. E esse, quem? Ela está dançando aqui com quem? Com o irmão? Será? Ela não tem irmão, não, né? Também o pai dela já faleceu, infelizmente, e tal. Olha ela dançando. Olha que mulher bonita, viu? Ela é muito bonita, realmente. Aqui mais festa. Passar para um dos direitos. Ah! Agora, atenção. Isso daqui, vou tirar a música e tá com a música. Isso daqui é bonito. Porque a gente vê aqueles fogos de artifício, né? Nos casamentos. Tem vários vídeos aqui de casamento. Por exemplo, o da Elizabeth Albrecht, a cobra de Gênes, por exemplo, ela botou fogos de artifício, parece um carnaval ou rebeinhão. Esse daqui foi bonito. Ah, esse daqui foi o que eu mais gostei. Olha só que beleza. Menino, que bonito, viu? Eu ia ficar com um pouco de medo. Eu lembrava que eles, porque vai soldar uma coisa assim nas portas da casa, ou então, num negócio assim de mecânica, e sair essas paixas, que eu ficava com medo de me acertar. Mas que é bonito, Vamos ver. Ah, uma música lenta. A música dos noivos, né? Eles dançando. E todo mundo aqui gravando. Também uma música lenta. Ah, esse nome pareceu que é meu patrão, meu ex-patrão, é Ricardo Pará, que era patrão também dos meninos, coisas de TV. Ricardo Pará. Era um ótimo patrão, Ricardo Pará. Olha aqui a chegada deles, ou a saída, não sei. Bora ver. Essa menina aqui, que eu não sei quem é, será que ela faz a propaganda da bolacha Traquinas? Não sei. Esse outro também, não conheço. Ela tá toda... Eita, mas que é uma... Olha a música que a gente tá tocando, gente, não acredito. Repara. Ah, gente, essa música aqui é de calcinha preta. Calcinha preta não tem uma versão? Nunca imaginei que ia ter calcinha preta no casamento de Ana Brenda. Parece os carros de pira, um carro que eu pegava pra ir da minha cidade pra Feira de Santana, que eu estudava lá perto de feira. Olha que bonito. O negócio aqui... Ah, essa filmagem ficou bonita, viu? É, realmente, vamos mudar o que tem. É a que foi o mais bonito do casamento. Olha só, aqui... Olha como ele tá bonito aqui, nem reconheci, pra falar a verdade. Também esse termo dele tá muito mais bonito inclusive o que ele tava usando e tal. Ah, e ela também tá linda nessa foto. Nossa, como ela tá bonita, viu? Essa aqui quem é? Jennifer Lopes? Ela deu uma amarração aqui no negócio porque tava apertada, o negócio ficou grande, não sei. E esse exagerou na gravata. É uma gravata assim um pouco... É, acho que é típica, não sei. Mas um pouco diferenciada, né? Bom, vamos ver mais, mais música. Olha a música de calcinha preta. Que bonito dia nos deram ontem, Ana Brenda e Zacarias. Que Maneira de Gozar. Quem fez essa história? Foi a Marta Suplecy, gente? Não, foi quem? Foi Triana Cassados. Ela deve ter sido a contratada. E essa daqui tá gravando. Essa grava tudo. E o engraçado que essa mulher aqui, ó, repara, ela grava, mas ela não viu que ela tá gravando. Ela é prática. Ela é pra ter vários olhos, né? Ela grava com um, mas olha pra um outro lugar que não tem nada a ver com o que ela está gravando. Olha a irmã dele de rosa. Essa menina é igual a de um rosa, viu? Ah, viu Maria? Será que é a influência do filme da Barbie? Então, as flores. Tá bonita. Ah, pois é, veja só. Aqui o casamento, aqui o vestido também ficou mais bonito assim. Eu acho que depende um pouco do ângulo da foto, né? Agora, essa foto realmente aqui foi a pior do casamento. The Beautiful Bride, né? A linda noiva. E foi a própria Daniela. A Daniela que é a melhor amiga da Ana Brenda, né? Mas o que vocês acharam? Parece que elas estão fazendo uma foto em homenagem ao dia dos banguelos. Não parece? Olha essa foto com a boca. É, porque foto é aquela coisa, né? Depende do momento que bate. Eu acho que essa é a sogra, na verdade. Olha aqui essa joia dos judeus roubados pela Inquisição do século XVI. Nota para o casamento. Vamos dar aqui uma nota, vamos dar uma nota oito e nove. Vamos dar nove pelos fogos aqui, né? O casamento principal está bonito. O chá de panela também foi bonito. Felicidades aí, Ana Brenda. Espero que seja realmente um casamento próspero. Se não for também, não tem problema. A gente faz um vídeo igual, também vai dar visualização. Mas felicidades ao casal. Se eu gosto da Ana Brenda, qual é a sua novela favorita da Ana Brenda? Agora que ela casou, será que ela vai continuar fazendo novelos? Eu duvido, eu dou. Gostou? Deu like, se inscreva na bagaça do canal. Qualquer hora, alguma outra pessoa casa e eu venho aqui comentar também, tá certo? Um grande abraço. Acabou, marginal. Hasta agora. Já, 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 já... �... A... 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 Tchau.